Hello, everybody! Tudo bem, bonitinhos? Tô morrendo de saudade. E aí, como é que foi? Conseguiram fazer a nossa aula passada? Tô sentindo falta do vídeo de mais alguns que não me mandaram, né? Vamos fazer essa name tag bem bonito, esse crachá, e fazer um vídeo dizendo pra Tietchan Hello, my name is... e o seu nome? Vamos lá? Então tá, então hoje a gente vai pra uma próxima aula. Então vamos lá. Open your books, vamos lá todo mundo atrás do livro. Hoje a gente vai começar uma nova unidade, a unidade 2 at school, que é na page 10. Essa é a 11 e essa é a 10. Todo mundo lá. Então, preste atenção aqui na teacher. Look at this picture. Ah, where are they? Onde que eles estão? Where are they? They are at school. Certo? O que é school mesmo? Escola. Very good. They are in the classroom. Alright? Who is this? Who is this? It's the teacher. Todo mundo repete? Teacher. Very good. E vocês acharam alguns dos nossos amiguinhos aqui? Ah, very good. Who is this? It's Klaus. Klaus. It's Klaus. Very good. And who is this? Quem é que lembra o nome dela? It's Tomiko. Very good. What about this one? Who is she? It's Zara. Great. E esse outro aqui? What's his name? His name is Michael. Very good. E aí, agora, e aqui tem os outros alunos que a gente não sabe o nome deles. Ok. What are they doing? O que que eles estão fazendo aqui na sala de aula? Eles estão recortando, pintando, estão fazendo uma atividade em grupo, né? Que saudade de fazer atividade em grupo em sala de aula. É tão legal, né? Usar cola, cartolina, lápis de cor. Logo, logo a gente vai poder fazer isso. Ok. Então, vamos lá. Agora, se vocês observarem aqui, a teacher, the teacher is giving instructions. Ela está dando instruções de como eles fazerem os trabalhos deles, certo? E tem várias coisas em sala de aula que a gente usa todos os dias. A teacher fala para vocês algumas instruções de sala de aula. E é isso que a gente vai aprender hoje. As instruções que a gente usa mais em sala de aula. Ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos mais usados de comandos pelos professores? O que eles pedem para vocês? Ah, um deles é abram o livro na página tal, que nem a teacher falou hoje, né? Então, é open your books. Então, vamos lá. Open. Todo mundo repete? Open. E quem é que sabe como é que é fechar o livro? Close your books. Close your books. Repeat. Open. Close. Close. Very good. O que mais que a teacher fala? A teacher não fala, escutem. Listen. Então, é listen. Todo mundo repete. Listen. Very good. O que mais que a teacher fala também? Sentem-se nas suas carteiras, certo? Então, é sit down. Todo mundo repete. Sit down. Very good. E quem é que sabe agora como é que a gente fala? Levantem-se. Então, a gente está sit down. E aí, a teacher fala stand up. Todo mundo repete? Stand up. Very good. E agora, uma coisa bem legal. Quem é que sabe como é que a gente faz o comando? Dancing. Ah, essa é fácil. Algumas pessoas devem saber. Então, é dance. Todo mundo repete? Dance. Very good. Agora, vamos lá para a nossa página 11. Olha só. Aqui estão todos os comandos que a teacher ensinou. Está vendo? Então, vamos lá. Open. Todo mundo repete. Open. Esse aqui, eles estão fechando. Então, é close. Todo mundo repete. Close. Very good. Agora, esse aqui. Está pedindo para stand up. Stand up. Repeat. Stand up. Ah, stand up. Alguém conhece aquele esporte que a gente fica em pé numa prancha remando, a gente não fala que é stand up? Por isso. É porque a gente está em pé. Então, não dá mais para esquecer, né? Stand up. Lembra do esporte? Ficar em pé. Very good. Sit down. Sentar. Então, todo mundo repete. Sit down. Very good. Essa aqui que a profe pede de vez em quando, ó. Listen. Todo mundo repete. Listen. E essa aqui é a mais legal, é a mais divertida que todo mundo gosta, que é dance. Repeat. Dance. Very good. Então, a teacher vai pedir mais um exercício para vocês, que não dá para eu ver vocês assim agora, né? Então, vocês vão fazer, pedir para os pais de novo, fazer um videozinho para vocês fazerem a mímica dessas nossas comandos que a gente aprendeu hoje em sala de aula. E imitar essa mímica. Por exemplo, vocês podem fazer Open Your Books. Vocês podem até pegar o livro de vocês e falar Open Your Books. Depois vocês podem falar Close Your Books. Então, eu quero que vocês façam a mímica desses seis comandos de sala de aula que a gente aprendeu hoje. Vocês vão filmar e vão mandar para a teacher, para a teacher ver que vocês fizeram a tarefa, tá? Essa é a nossa tarefa de hoje. Combinado? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, gente. Bye, bye! Um beijo no coração de vocês.